Foi no risca-faca que eu te conheci Pensando... Bora ver o que aconteceu com o Pepe Moreno Cara, fica até o final do vídeo que você vai se impressionar Por onde ele anda, tá bom? Bora lá, bora contar um pouquinho Fazer uma homenagem, na verdade A esse grande artista da música Do forró... É, do forró eletrônico Um dos grandes nomes Que arrebentou com a música risca-faca Arrebentou Vamos lá Pepe Barbosa Souza Conhecido pelo nome artístico de Pepe Moreno Nasceu na cidade de Macaúbas No interior da Bahia É filho de Tercília Barbosa Souza E Osmar Marques de Souza Iniciou a carreira na música muito cedo O gosto pela música Começou tendo como inspiração O grupo Cantadores de Reis Tradicional na sua cidade natal E tocando o teclado de duas a três horas por dia Descobriu que queria seguir a carreira na música Com muitas dificuldades na infância Ele saiu de Macaúbas na Bahia E foi trabalhar como camelô Na cidade de São Paulo Aprendeu a ler na adolescência E a tocar teclado por conta própria O sucesso chegou de repente na vida dele Fazendo uma apresentação Aqui e ali Em pequenos bares Quando menos esperava Começou a receber ligações É você que é o Pepe Moreno? Rapaz, a tua música tá estourada aqui em Belém do Pará Tá estourada aqui no Pará Quanto é pra te fazer um show, Pepe, aqui? Tá bom Vamos lá fazer esse show Bora lá arrebentar a boca do balão Fala, Pepe É aqui de Recife, tudo bem? Quero contratar teu show, cara Você tá arrebentando Como é que é pra você fazer um show aqui na cidade? É, é mesmo? Poxa, a gente vai lá fazer esse show Divertir vocês Poxa, obrigado Isso aqui é uma simulação, tá, gente? Mas na época foi mais ou menos assim O Brasil inteiro ligava pra ele De norte a sul do Brasil Para ele fazer shows Grande Pepe Moreno A música dele arrebentou, cara Todo mundo curtia essa canção Todo mundo Todo mundo mesmo E ele começou a fazer shows por todo o Brasil Arrebentou Arrebentou Pepe Seja bem-vindo na minha humilde casa O maior sucesso na época foi a música Arrisca Faca Em 2006 Mas na verdade ela estourou muito antes Em 2004 E desde a época não parou mais de cantar Essa é uma composição dele E de um amigo chamado Biguar Moreno possui um grande público na região norte E nordeste do país É isso mesmo Ele tem três álbuns gravados Com canções de grande sucesso Vou citar algumas aqui pra vocês Menino de rua O cego E os três aleijados E Americana quer beber Essa última aí Com certeza arrebentou E você vai ouvir um trecho Escute Quer beber Quer beber Quer beber A TV Record E ele contou detalhadamente O que foi que aconteceu Foi esclarecido Como eu te falei agora há pouco Estamos vivendo no mundo da internet Estamos vivendo aí na era digital No mundo da internet Que as informações lá são repassadas muito rápido Seja verdadeira ou seja falsa Então tome cuidado Para você que gosta de usar muitas redes sociais Para você que gosta de usar muitas redes sociais A internet Tome muito cuidado Tem poucas informações sobre ele na internet Na verdade Na verdade aqui é uma homenagem Na verdade aqui é uma homenagem que a gente faz aos grandes artistas do Brasil Pepe voltou ao mundo artístico e está na ativa com a sua agenda cheia e fazendo shows Por todo o Brasil Isso aqui é mais uma homenagem para a gente ver aí por onde está o Pepe Na verdade O Pepe Eu peguei essa informação De uma entrevista que ele concedeu A Record TV Record TV de Goiás Sucesso É um grande artista do forró O forró eletrônico Grande Pepe Moreno Então está aí Ele está aí se mantendo Se você quiser contratar ele É só entrar em contato Ele usa bastante Ele é bem ativo Nas redes sociais É muito fácil Vá no Instagram Arroba Pepe Moreno No Facebook No Youtube Vá em todos os canais dele Que com certeza você vai Vai encontrá-lo E levar um show para a sua cidade E reviver Essas canções Que marcaram a época Mais uma homenagem vai chegando ao seu final Muito obrigado Para você que não me conhece Eu sou o DJ Daneri Deixa seu like O like é muito importante Like Quero ver like Você não se inscreveu ainda no canal? O que está faltando para você? Por favor Dá essa moral para a gente Porque você sabe que música boa Nunca sai de moda Até o próximo vídeo Valeu E aí